aproveitar para mostrar hoje saputi enxertado saputi sapotilha tanto faz sapota essa muda aqui é essas eu consegui algumas mudas bonitas o tamanho perfeito para enviar enxertada olha que o enxerto é aqui tem que tirar ainda o plástico mas já posso tirar já já pegou enxerto está ótimo tem poucas mudas mas como tem gente que me pede eu tenho muitas mudas grandes só que para enviar não dá para ser grande tem que ser pequena enxertada ela pode já começar a produzir qualquer momento na época certa ela já vem já vem as flores já vem o fruto o enxerto é feito de galho que está produzindo né então pega esse galho daqui para baixo é semente a gente corta e daqui para cima é galho tirado de árvore que já produz o que eu falo que é rápido para produzir esse ainda não está produzindo tem outra aqui também não está produzindo está bonita está no tamanho perfeito para enviar está um pouco pesada né mas eu tiro um pouco de terra pesa mais ou menos uns uns 5 ou 6 quilos muita gente perde sapotilha problema que muito grande é difícil de mandar esse é o tamanho perfeito o outro aqui eu já fiz vários vídeos mostrando as mudas grandes que eu tenho acima de um metro metro e meio dois metros só que nesse tamanho é ruim de mandar então quem pode retirar retira quem não pode aí é bom pegar esse pequeno pequeno e não ia estar com a média de um metro deixa eu ver aqui um metro acho que passa um pouquinho de um metro se bem o ideal mesmo é cortar um pouquinho aqui ó vai ter um metro esse está com uns 80 centímetros sendo de enxerto tanto faz o tamanho de enxerto pode cortar até aqui ó deixar esse galho só que de enxerto rapidinho ele ele produz ele cresce rápido e monta aí um vídeo rápido só para mostrar o tamanho das mudas tem essa aqui também que é um pouco maior mas tá em vaso o ideal são aquelas ali essa já tá com mais de um metro essa melhor retirar aqui ó essa também enxertada já tirei aqui eu enxerto deixa eu ver aqui não tá essa aqui já tá com um metro e meio mais ou menos ela tá na altura do meu braço aqui ó um metro e meio o melhor é aquela mesmo essa aqui para enviar tem que cortar aqui ó mais ou menos aqui então aquela ali do saquinho melhor essa tá em vaso aquela é bem melhor para enviar bom então só isso caso queira uma muda de saputi é enxertada que tem que ser de enxerto de semente eu tenho 30 reais mas não aconselho ninguém é baratinho de semente é 30 reais 25 ou 30 só que demora uns 15 anos para produzir esse aqui não esse aqui é rápido muitas já tenho muitas ali maiores que essa produzindo caso queira alguma muda é só entrar no meu site vou deixar o site na descrição do vídeo aí fica fácil vou deixar meu whatsapp também lembrando que o whatsapp é só para mensagem eu não tenho como atender aqui eu sou sozinho muita correria não atendo o telefone se eu atender o telefone eu não trabalho bom então é isso daí agradeço a todos que me seguem até o próximo vídeo